Hoje, em nome da minha própria história, longe de mim, eu irei dar para ser a minha biografia, o alto pelo rio, o estatético de Marx e o Rezó. Não se trata de dizer que o que eu já estava assustado hoje é a da que está destacado no povo brasileiro. Para uma formativa sólida, um misturado, e ela é a minha voz. Isso é verdade. A menor é que eu acho, que isso tem que dizer. A gente, eu sou, oi, a gente é o Brasil, a gente tem que dizer que o Brasil, o Brasil, o Brasil... e depois foi para o PMDB, Correio do PSP. Foi um estereotipo, passou pelo PPS, enquanto o Renato de Segundos se conservou. Voltou para o PMDB para vencer a disputa, foi para o PSP, ganhou quatro anos, e virou ministro pequeno. Agora, seu político é ministro pequeno. O que ele quer? Tem mais de 50 anos de vida. Uma vida de polvo e orgulho. Não tenho a possibilidade de nada a esconder. O Departamento de São Paulo no Parque, Departamento Federal, Presidente do presidente do presidente, o senador do presidente do presidente, o senador da República, e, mais uma vez agora, o Departamento Federal. Tem história do presidente, tem história do presidente. não, porque as pessoas que têm nos desenvolvedores, são muito perversas. O PMDB tem um PMDB que é um PMDB que é um homens, como disse que Marão do governo simbora. Durante todo o período de governo do PMDB, nos que não estão. E a ver para tentar-me é que a melhor linha dos que hoje, para a gente me escutar do PMDB, apoiou os governos que hoje, foi o mundo que se pôs mal feito. Eu não digo, amigo Erickson, não digo que ele, não peço de desejo. Paguei o preço do quinto, por isso, eu não me acabei de ter dúvidas em segundo lugar. Obrigado. 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 por alguns amigos da desagregação do Senhor Antônio Fernando de Centro, que provoca de um impacto. Sempre me referi a ele com educação, civilidade e cortesia. Sempre. Não só a ele, mas aos seus filhos que também eram doas novas. Um pouco de expor em que esse tipo de canadão de centros está atacando, mas me intervir no termo de verdade. Ao meu gesto cordial e alogiar a ele e ao seu filho, ministro, que merece conviver os afogidos, o senador Fernando de Centro, que me respondeu a um nível de respeito para a preocupação. O apeteiro tem um âmbito de outro âmbito. Traição. Traição. Mais uma vez, um interessado mandou-me para si e para seus filhos em 2018. Vamos. Obrigado. 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 o governo do governo, percebam que a faculdade é muito linda, aquela que me fecha é um livro de filação de barra, e o senhor deu o que é o que é o que é o que é, então eu acho que um dia eu, os dois campeões de pernambucismo, o vice-governador de pernambucismo, a UD, todo esse conjunto de pessoas, esse conjunto merece o respeito dos nossos animações.